Pessoal, olha só o meu pergolado. Olha as flores que ele está. Olha quantas flores lindas. Essas flores, elas estão amarelinhas, mas elas vão ficar mais escuras. Muito brotinho o meu pergolado. Isso é só uma prévia, tá? Olha as partilheiras que eu fiz. Estou fazendo uma arrumação. Olha só isso aqui, deixa eu mostrar. Olha que linda. Muito linda essa florzinha. É, a planta é bonita, mas a florzinha é pequenininha, mas é muito linda. Olha só essa aqui. Muito pequenininha, mas muito bonitinha também. Eu gosto dessas coisinhas. Ai, olha o meu cenésio. Dá pra ver? Tá fazendo sol. Mas olha o filhinho dele aqui. É, depois que eu botei ele nesse canto aqui, ele tá assim bonitinho. Olha aqui o meu, essa outra plantinha aqui. Eu não sei o nome dela. Ih, tá fazendo sol, gente. Eu ganhei também. Tá parecendo que ela tá querendo nascer flores. Tá molinha essa daqui, essa galinha. Essa tá durinha, mas essa aqui tá molinha. Eu vou dar uma olhada. Vou tirar essa aqui, tá meio molinha também. Tá envergando. Eu vou tirar ela e vou dar uma olhada. Ver se tem algum bichinho. Se essa terra tá muito ruim pra ela. Bem, meus senésio, vocês estão vendo como ele tá lindo, né? Pega rapaz. Meus dólar. Olha só as minhas aloe vera, que é babosa. Olha só. Meio a veloz. Ui, 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 que coisa mais linda. Eu amo essa planta. Esse cacto. Olha aqui. Não tá dando pra filmar direito, porque ele tá fazendo sol. Esse aqui é a minha alfazema. Olha, outra da cena. Olha só que lindo, né? O manjericão roxo. Ah, tá ruim pra filmar com sol. Olha as minhas na pedra. Minhas dracenas na pedra. Minha orquídea, no caso, o look que eu fiz. E aqui tem outras mudas, que eu fiz também. Olha a minha rosa, que eu enxertei. Enxertei dois galhos diferentes. Tem quatro enxertos nela. Botei duas cores, duas flores diferentes. Bem, esse é o meu, é onde eu ponho as minhas plantas, é onde eu tenho as minhas plantas. Esse é o meu pergolato, que eu estou louca pra aquelas flores lindas, maravilhosas, se sobressaírem ali. E aqui nessa bagunça, eu faço mais bagunça ainda. Vou fazer a mudinha dessa, dessa flor de maio. Ah, isso aqui é um, uma, uma reciclagem que eu estou fazendo. Oi. Oi. Tudo bem? Olha só. Mas vou fazer pendurado. Depois eu mostro, depois de plantado, eu mostro. Por enquanto é só isso. Ah, embaixo nesse link vai ficar, nesse vídeo vai ficar o link pra o meu canal, pra o meu grupo. Se vocês quiserem entrar, podem entrar, fiquem à vontade. Deixe o seu like, compartilha, deixe sua pergunta, deixe o seu recado e toque o sininho. Faça sua inscrição e toque o sininho pra receber novidades. Muito obrigada e fiquem com Deus. Até amanhã. Até aman. Tchau. Tchau. Tchau.